De tudo e mais um pouco, foi o clube da criança, se eu não me engano, um cavaleiro, eu não sei se era milacrist, minha memória de vez e quando falha, mas tem a parte deles, tem a milacrist, tem a milacrist, tem a milacrist, passou um monte de gente e não segurava, aí tentaram fazer um programa de auditório igual o Manac, que era feito aqui no bairro do Limão, pode ir, pode ir, é um superchat de preferência, é um superchat mesmo, é que não tem superchat aqui. Opa, valeu, Gustavão, Gustavão aí mandou 22 reais pra nós, boa noite, tabernados, bora prestigiar da taverna mandando aquele superchat top, tenho que perguntar pro Eduardo, Edu, como você avalia o mercado de hoje, com o advento do streaming, etc, como emplacar algo hoje, como hoje? Essa é uma boa pergunta dele, porque isso é o que nós temos de produto hoje em dia, todo mundo pergunta pra mim, Eduardo, se a Manchete voltasse, você voltaria pra ela? Eu diria, sim, mas entenda, nunca a Manchete vai ser o que ela foi nos anos 90, porque o que acontece, o raro, tá raro, o inédito não existe, não existe por causa disso aqui. O mobile, ou todos os streamings, ou toda a pirataria, ela simplesmente passou igual um rolo compressor em cima do que é inédito. Então, assim, a Netflix, com uma visão muito aguçada, uma visão muito esperta, ela viu que ela teria que produzir os próprios animes pra que eles pudessem ter algum tipo de ineditismo, porque se viesse de uma outra distribuidora, ou se ele já tivesse feito um caminho qualquer, aquilo já teria sido visto um milhão de vezes na Crunchyroll, ou em qualquer server desses da vida. Entende? Então, o produto que é produzido por você próprio, ele sim é inédito, quando você colocar no ar. Agora, um produto como o normal, qualquer, aí é muito difícil. É quase impossível uma televisão aberta, hoje em dia, ter algo que não seja produzido por ela, totalmente inédito. Então, a minha resposta é essa, é que você teria que ter um produto seu, produzido por você, como a Netflix tem produzido muitos animes, e, claro, você vai ser, vai estar à frente disso, porque as pessoas vão convergir pra assistir aquilo que não tem mais lugar nenhum. Mas se você depender de produtos, de distribuidores normais, não tem como. Nossa, é uma boa visão, é uma leitura boa, uma leitura boa. Eu te dou até um exemplo. Peraí, só um minutinho, Pino. Uma pergunta também em cima disso. Eduardo, algum serviço de streaming já chegou a conversar com você, já pelo conhecimento que você tem? Não, né? Gente, extremis, olha aqui o homem, gente, olha o homem aqui, gente. Amazon, show na Amazon. Netflix. Cadê vocês? Eu agradeço, eu agradeço muito a força de vocês. Mas é que tem muito aventureiro que se acha, e infelizmente eu nunca vi eles no Alamanchete, mas que jogam o corpo na frente, que fazem um monte de coisa, são mais aptos na questão de se expor, né? E no caso, cara, pra mim foi um trabalho, e eu agradeço muito a vocês que me convidam, aos eventos que me chamam. Ah, não vou ficar levantando bandeira, assim. E aqui você comentou um negócio, que eu achei muito interessante, porque é o seguinte, a frase que você colocou, se você quiser algo inédito, você tem que produzir. Só que já está acontecendo o evento invertido. Nós temos um exemplo, que o SBT fez uma parceria com a Amazon Prime, na próxima novela, que eu acho que é alguma coisa, alguma coisa, ou seja, vai primeiro lançar no streaming, pra depois lançar no SBT. A Globoplay faz isso direto. Sim. O sucesso de todas as flores, todas as flores aí. Exatamente. Eles são loucos por passar na TV, porque o negócio está melhor no streaming do que a novela das 8. Ah, qual que é o nome? Verdades Secretas 2. Eles passaram, tipo, proibidão na Globoplay. Aí eles fizeram, portaram, passou o Chainsaw Man lá de um jeito, pra botar, pra passar com a TV aberta. Por que Chainsaw Man, mano? Caramba, que tiraram ele de cena, não, que tiraram de cena. Ali o negócio foi feio. Não, boa noite, Pome. Não, boa noite, Pome, hein? Boa noite, Andrezão. Boa noite, André. André, como é que está? André, como é que eles portaram ali pra conseguir passar na televisão? Porque ainda tem isso, né? Hoje o streaming aí te dá uma liberdade criativa de você poder pôr um anime mais violento, pôr uma pegada mais de um anime mais sensualizado. Coisa que se ir pra televisão, e eu lembro muito uma fase que você até comentou, você até ficou muito que você comentasse com o S-Mangá. É, o pessoal ia ficar maluco, maluco. A ilha de edição é corta pra cá, corta pra lá, corta pra cá, passa pra lá. Era um vapit-vupit de fato, de ir na ilha de edição. Porque é um negócio maluco, hoje nem tudo que tá no streaming passa na televisão. O S-Mangá, gente, foi o único produto que veio direto. Ele não passou pela divisão de cinema. Eu sou chamado na direção de programação, o meu querido diretor de programação vira pra mim e me entrega as VHS. Ó, Eduardo, isso aqui foi adquirido. Mais produto, hein? Legal, mais anime. Toma, vai lá, vai lá assistir, se inteirar do que é e bota no ar, bota no ar. Aí eu falei assim, mas vem, cara, você tá sabendo o que é isso aqui? Não, 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 isso aí chegou, pode usar, já pode usar. Fui pra minha sala, o nome do negócio era Genocyber. Claro, Genocyber. Eu adoro esse nome, eu adoro. Eu também adoro, só que pra botar na televisão aberta de nada. Arruma, arruma a capinha de Genocyber aí. Aí o que acontece, eu assistindo aquele negócio, eu tô notando que o traço, não é só a situação não, o traço é nervoso. Só o traço, dá 16 anos. O traço que esse desenho usa, a animação dele, só ele, dá 16 anos. Passei pela primeira parte, quando eu entro na segunda parte, vem aquela sequência que pra mim, assim, eu sei que eu tenho questões na minha cabeça por causa dessa sequência. São crianças correndo na praia, helicópteros do exército, num porra de sol vindo em cima deles. Daqui a pouco o molequinho corre, o olho faz assim, ó. Estoura tudo, cérebro, vai tudo pra todo lado. Os moleques são metralhados, assim. Aí, tipo assim, oi? Aí eu voltei, né? Aí eu peguei a VHS e voltei pra direção de programação. Falei, ô, 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 para, 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 isso aqui não é pra gente. Não, não, não é, não é, não é loucura, não, é, não é pra gente. Aí, cara, tomei tipo tropa de elite na cara, ó. Missão dada, missão cumprida, se vira, bota isso no ar. Aí, meu irmão, foi loucura. Aí ia pegar o chicote na edição, passar o chicote na edição, porque foi cortado de sete a dez minutos. Era um corte de sete a dez minutos e alteração de produto direto. Por exemplo, se um de vocês... Era sete às sete e meia da noite, Pina. Se um de vocês fosse ter uma morte horrível no desenho, eu ia caçar você pelo desenho todo e tirar você no desenho, só pra você não ter aquela morte horrível. tá bom pra você? Era loucura, cara, foi loucura mesmo. Olha, o S-Mangá pra mim é... Foi, 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 foi. Vamos fazer esse vídeo aqui, fazer igual... Tem não sete perguntas. Pode falar. Não, é, eu, eu, eu... Sabe o que você falou do S-Mangá? Eu me lembro do episódio de South Park no SBT. O que foi South Park no SBT? Eles colocaram um filme e eles não sabiam o que filme era. E aí todo mundo reclamou Então, usaram Colocaram na sexta-feira Todos os pais foram assistindo Achando que era desenho E aí o que aconteceu? No outro dia reclamação e o SBT falou A gente não sabia E o pior é que isso aconteceu, gente Por isso que eu falei, tem que ter uma pessoa igual o Eduardo Pra fazer esse recorte Porque se não E lembrando que O Eduardo pelos portes É por conta do horário Eu nunca fui a favor de corte Pro fã, eu acho que o fã não merece isso Tanto que quando eu fui na Mipcom No Mipcom, né, lá em Kani E eu tive acesso Em primeira mão ao Ao Naruto e ao On Piece Ao anime deles Eu quando assisti, eu falei assim, caramba Estamos entrando com a era da classificação indicativa Eu não vou poder exibir isso na Globo Aí a distribuidora lá Da VisMedia Na época, ela falou pra mim assim Olha, Eduardo, eu já sei O Brasil tem o mesmo problema da Alemanha Deixa eu te mostrar a versão alemã Aí a mulher me mostra o cara no One Piece Chupando pirulito É, foguete com bala Maravilhoso O pirulito Ficou um pouco demais Aí mostrou o Naruto Naruto, cara, cenas deformadas Cortadas Quer dizer, pra Globo Naquela época Não valeria a pena Mas o SBTP Vou embora Tá bem aí, entendeu É Agora, Sovica Pode mandar bala São outras perguntas aí, menino São sete perguntas Vamos começar Vamos começar com a primeira Do nosso É, na verdade Eu chamo o Yu Yu Hakusho de meu bebê Por causa desse episódio que aconteceu Eu tô vivendo o meu grande momento na manchete O Yu Yu Hakusho foi um produto que veio direto do Japão E ele não é um produto que é apresentado a mim Mas eu apresento ao comercial Pra que ele procure quem possa trazer Graças a Deus, a Tikara pôde trazer o desenho Direto do Japão Eu tive assessoria de um amigo meu de São Paulo O editor de uma das revistas principais Melhores que existe Que era a Animax na época O Sérgio Peixoto O cara me deu um super embasamento, né Porque lembre-se Não há internet nessa época Eu preciso falar com pessoas que já tenham visto Ou entendam o desenho Então o cara é um editor de umas revistas Que já vinha desde a Japão Fury Depois veio a Animax O cara sabe tudo, assim Até hoje A melhor e maior edição De cultura pop nipônica que existe E o cara, pra mim, foi uma base Porque ele virou pra mim E falou assim Eduardo É assim, deixa eu explicar o que aconteceu primeiro Então, aí eu tô vivendo um grande momento Na manchete E sou chamado pela superintendência E o que acontece A superintendente Eu achei que fosse ser só elogios, elogios, elogios Ela vira pra mim muito calma e diz assim Eduardo, não é só Você sabe que trabalho numa empresa de judeus, né Aí eu falo, claro O blocking, ó Por quê? Você sabe que não é legal A gente ter um personagem Que tem uma suástica na cabeça Como assim uma suástica na cabeça? Porque até então Aquilo pra mim era uma cruz hindu Que eu já havia trabalhado no churaco Com aquilo E ninguém tinha falado nada Em churaco Aquilo ali aparece Ad náuzio Mas só que nas estátuas Embaixo, assim Uma coisa meio Não na testa, né O Hitler pegou aquele símbolo Virou e inclinou Quer dizer Aí ele vira suástica Mas beleza Até você provar que o nariz de porco não é tomada É... Eu tive que compor com aquilo Chegou e falou assim Mas tudo bem E aí? O que que eu faço? Ela falou assim Eduardo, vamos tirar esse produto do ar Prepara a saída dele até quinta-feira E aí a gente já entra com um novo desenho Aí eu falei Opa, pera Parou 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 Não, não, não Mas como assim? Não, não pode continuar com isso Aí eu falei E se eu tirar esse símbolo da cabeça dele? Podemos continuar com o desenho? Aí ela olhou pra mim assim E falou assim Mas peraí Como é que você vai tirar isso? Aí eu falei Olha Se eu tirar isso da cabeça dele Podemos continuar? Aí ela falou assim Olha O emprego é seu Se eu ver essa cruz de novo na testa dele Você tá na rua Aí eu falei Beleza Voltei pra minha sala Desesperado, né E cliquei no Peixoto Que já havia assistido esse desenho Já conhecia o desenho Aí ele me falou Que o Kazemaru Só tava num arco do desenho Naquele primeiro arco do desenho Numa competição ali Da Mestre Genkai E eu falei Vamos isolar esses episódios Já veio o meu melhor editor Meu querido e saudoso Luiz Paulo Do LP Que infelizmente já não tá entre nós Sentamos na ilha de edição Assistimos todas as passagens Que ele aparecia Fomos pra melhor ilha da casa Disponibilizada pra divisão de cinema E lá com um aparelhinho Chamado Wipe Que você pega Era aquilo que fazia Primeira parte Segunda parte O nome do filme Aquela barrinha que aparece embaixo Era esse equipamento Só que você pode fazer uma bolinha com ele E como o anime Ele mexe muito mais O background Do que o próprio personagem De vez em quando É fácil Você conseguir um ponto de kill Um ponto de entrada De edição Pra você botar a bolinha ali E com um joystick Você acompanhar o personagem No frame Que aparece o símbolo Olha a três Hoje em dia Na época foi rotura Então sentamos ali E começamos a fazer esse trabalho Absurdo Pra poder manter o desenho no ar Cada episódio era revisado Mil vezes Pra ver se não tinha faltado Nada Se aquilo ali Não aparecia Em momento algum E graças a Deus Até foi quinta Foi quinta Não Foi quarta noite Quinta, sexta, sábado e domingo 24 horas Trabalhando direto Pra fazer isso E poder finalizar esse arco Onde aparecia o Kazemaru Com essa cruz Hindu Na cabeça E poder livrar isso E pra mim Eu falo O Yu Yu Hakusho É meu bebê Por conta De salvar ele De sair do arco Eu não podia ver Aquele desenho fora do ar Porque eu sou fã De Yu Yu Hakusho Sou muito fã Ô, quem não é, cara? O Yu Yu Hakusho Não tá aqui, ó Não, o engraçado assim O engraçado é que Esse meu amigo Sérgio Peixoto Ele não me conhecia direito Nessa época E eu E eu Ah, o Yu Yu Hakusho E eu Pegava o telefone Quando eu tava com uma faca Da manchete aqui No meu pescoço Eu pegava e deixava E aí, cara? Como é que é? Até quando esse cara vai? Até quando ele aparece? Ele, peraí, peraí, Edu Eu não sei Eu não trabalho daqui Cara, não me interessa Eu tenho que me falar isso Era meu emprego que tá no jogo E eu tenho uma pensão legal Da frente Aquele que eu te comento Um minuto atrás Deu tempo Maturou E foi um sucesso Até o final da sua jornada Isso é muito importante Coisa que hoje Muita gente não tem paciência Ele marca Uma forma de se fazer dublagem O meu querido amigo Marco Ribeiro Ele foi genial Na direção da dublagem E foi uma coisa estranha Porque Aliás, eu recomendo A todo mundo Que se visitar lá O meu canal O Projeto Cinemvisão O programa de número 100 Foi gravado nos estúdios Do YouTube Aqui no Rio de Janeiro Quando existiam A gente faz dois programas Especiais sobre o Yu Yu Hakusho Na primeira parte Eu entrevisto Os fãs que me levaram à vida E na segunda parte Eu entrevisto os dubladores Marco Ribeiro E o Cristiano Torreão Que fazem o Sukura Mestre E o Riei E eu soube de histórias Que nos bastidores Eu mesmo não sabia Sobre Yu Yu Hakusho Que o Marco Ribeiro Por fora também Ele tava correndo por fora E buscando um projeto Pra ele poder fazer E de repente Ele tem a mesma visão Que eu tenho Que o Suk Era malandro demais E que ele precisava de gíria Ele tinha que Soar carioca Não desmerecendo ninguém Porque eu acho Que ser malandro Não é mérito pra ninguém Mas ele tinha que ter Esse toque malandro Pra poder o personagem Fechar pra gente E foi uma confluência Uma convergência De acertos Que até hoje A duplagem de Yu Hakusho Ainda é algo marcante E copiado por outros desenhos Como por exemplo O Unplugment Tenta fazer isso O Unplugment Vira referência Vira referência O Unplugment O Unplugmente Soar carioca E ounk E o unplugment O Unplugment Umplugment E Tchau, tchau.